Hoje eu vou te passar 7 dicas pra você ganhar muito mais trocações e parar de morrer de bobeira Pra você voltar dando aquela volta por cima e virar aquele Pro Player insano Então eu recomendo que você assista o vídeo todo, não pula nada pra pegar o máximo de informação possível Pra amassar durante as suas partidas e já vamos começar sem enrolação Rapaziada, primeira dica insana top demais de Pro Player que eu vou passar pra vocês é o que? Tô chegando aqui em Clock Tower e se liga nessa jogada aqui, sensacional Tô chegando em Clock Tower e já vi que tá aí uma trocação rolando ali O que eu vou fazer? Vou correndo direto pra lá? Não, vou parar aqui, ó, belezinha, parei aqui Tô coletando informação, já sei o que? Provavelmente tem um cara ou atrás daquele muro ou dentro dessa casa O que eu vou fazer, ó? Tô parando aqui só coletando informações Isso aqui é uma coisa essencial pra você ter vantagem Coletando informação, beleza, já dei aquela encortada de distância Pronto, já vi um garotão trocando tiro aqui, ó, já dei dois capão, levei Já sei que tá, esse era o cara que tava trocando tiro com o outro, ó O outro provavelmente tá atrás da casa ali, ó, arrajando o cara ainda que tá ali, ó A granada tá comendo ali Já tô voltando pra cá, belezinha, voltei pra cá Já vou parar a mira aqui de novo Parei a mira aqui, ó, só coletando informação de novo Porque eu não sei onde esse cara tá Se esse cara tá ali atrás do muro Ou se ele já desceu pra tentar lutear o cara que eu acabei de finalizar Não entregue localização, rapaziada Isso é uma coisa que é essencial Nunca entregue sua localização de bobeira Seja o mais sorrateiro possível Seja aquele jogador ninja Que não aparece a não ser pra fazer a kill, ó Belezinha, já tô voltando pra cá, pra cima de novo Eu fui olhar se o cara tava lutando o garotão que eu finalizei Não tá Já voltei pra cá Parei a mira outra vez Eu sou aquele tipo de jogador mais sorrateiro possível Sou aquele jogador Agente secreto Que só aparece na hora da trocation Belezinha, voltei pra cima Bati de frente com o cara Fui tentar arrajar ele Já taquei o gelo Que eu tô sem arma de rusta Tô com arma de longa distância Taquei meu último gelo Já tô voltando pra cá O que que eu vou fazer agora, ó Fiz o fake fingindo que tava fugindo Belezinha, já tô voltando pra cá O que que eu vou fazer, ó Vou lá pra aquela casa de dois andares E vou parar a mira, rapaziada Isso aqui é essencial Para a mira é essencial Porque enquanto você tiver parado Analisando a situação Só esperando um momento de arrajar seu inimigo Seu inimigo vai tá correndo Desesperado De uma barata tonta pra fazer kill Igual vocês vão ver agora, ó Enquanto eu vou tá paradão aqui Só observando a situação, ó O garotão tá ali, ó O jamadão Vai tá ali correndo Parecendo um bambi saltitante Tentando me procurar pra fazer kill E olha onde eu tô, ó Só pegando uma visão melhor dele, ó Só pegando Só com toda vantagem possível Pronto, ó Finalizei o jamadão Ô jamadão Compre um cérebro aí Que é de graça, meu parceiro Não precisa nem gastar diamante Não, rapaziada Essa dica aqui é essencial Como eu falei pra vocês Sempre que você for avançar numa cidade Vá parando aos poucos Vá encortando a distância Viu que tem alguém? Para no local Coleta informação Para a mira Analisa tudo possível Porque enquanto seu inimigo Vai tá te procurando Pra fazer kill Parecendo um desnorteado Você só vai tá pegando a visão dele Vai conseguir fazer kill Muito fácil Igual eu consigo Porque eu tenho aquela mente Pro player Eu não tenho essa mente De jogador boot De jogador noob De querer fazer kill A todo custo Eu sou pro player Meu objetivo na partida Não é matar um e perder Meu objetivo É fazer kill E ganhar a partida Por isso que eu passo Essas dicas Insano de pro player Pra você Então se você é novo Aqui no canal Eu quero te convidar A se inscrever Seja muito bem-vindo E partiu pra próxima dica Rapaziada Tava chegando aqui Em hangar de boa Partidinha solo vs duo Insanamente Ultimamente eu tenho jogado Muita partida solo vs duo Pra treinar o meu individual Porque isso aqui é essencial Eu vi que a partida solo Já estava muito fácil Então ultimamente Eu tenho jogado muito solo vs duo Pra me colocar em situações De desvantagens Situações variadas E começou a trocação lá Lá vai Galahed Por dentro do galpão Já vai puxar Fama insana Fama insinrabante Rajei o maluco Rajei, ragei O que aconteceu? Ele ativou essa bolha do cão Já voltei pra cá Peguei um cover aqui O garotão tacou gelo O que eu vou fazer? Eu vou pra cima dele não Eu parei aqui Belezinha Já vi que ele avançou pra lá Vou encurtando a distância de novo Uma coisa que eu faço sempre É nunca avance direto Seu inimigo Sempre vai encurtando a distância Belezinha O garotão não tá mais aqui Provavelmente já tá lá na frente Querendo subir naquele galpão Já tô vindo pra cá Outra coisa essencial É rotação Rapaziada Sempre vai avance Rotacionando Nunca vai retão Nunca Ó o garotão lá Subindo lá Já vou dar mais uma rajadela nele Belezinha Já tirei uns 80, 90 de vida Já tô fazendo ele parar Parrelar Já vou vir pra cá de novo Sempre encurtando a distância E nunca vai retão Rapaziada Encurtei a distância Dei uma parada dela aqui O garotão pulou Belezinha Já tô vindo pra cá Se der pra roubar aqui Eu também vou roubar Eu sou aquele tipo de jogador Que não liga pra isso O garotão tá ali debaixo Vou pegar Vou pegar aquela killzinha Eita que panela tramontina É essa rapaziada Deixa eu botar aqui No preciso O maluco tá com uma panela tramontina Ali que não leva bala Por nada Já tô voltando pra cá Que eu tô ouvindo barulho Belezinha Chico papelão Apareceu Johnny papelão Abaixei Levantei Segurei o dedão Foi Tamo junto Valeu pela kill Outra dica essencial Rapaziada Tem um cover Pra você pegar Tipo esse aqui Não precisa ficar fazendo Aquela ostentação de gelo Igual eu vejo Muita gente O cara dá um tiro Taca gelo Dá um tiro Taca gelo Não meu parceiro Aqui é pro player Aqui a gente ensina Da maneira certa Tem um cover Pra pegar Você abaixa Levanta Segura o dedão Do seu inimigo Não se importe Em dar capa Aqui é Aquele Aqui é vídeo Pra jogador pro player Não é pra jogador de x1 Jogador de Sei lá De caceta Que só pensa em dar capa Aqui é pra você Abrir a sua mente Pro player Já tô voltando aqui pra cima Só na cautela Porque eu tô vendo Que tem uma trocação aqui Não entrega a localização Já vi que o garotão Tá deitado Olha o que que eu vou fazer Já vou dar aquela roubadela De kill Já vou roubar mais um killzinha Já roubei a kill Agora tem outro garotão Lá na frente Sentando o dedo em alguém Já tô vindo aqui pra cima Opa Que isso meu parceiro O maluco bugando o pixel lá Deixa eu dar uma relada De kit aqui Nem se onde esse maluco tá Só sei que ele tá bugando o pixel Porque eu não tô vendo ele Se você não tá vendo o cara Significa que o cara tá bugando o pixel Atrás de alguma coisa Belezinha Já vou vim pra cá Deixa eu dar uma luteada Nesse maluco aqui Pegar mais um lutezinho Já peguei aqui O gelinho pra nós Granadex Kit Tudo de bom aqui pra gente Belezinha MP5 MP5 braba aqui pra nós MP5 é melhor que tem mais munição Já tô dando aquela relada no colete Agora tem o bugador safado Que tava ali Já voltei pra cá O garotão apareceu no drone ali Já tô voltando pra cá Outra coisa Dica essencial Rapaziada Sempre que tiver trocando tiro com alguém Vá mudando de localização Trocou tiro com alguém Muda de localização Porque isso vai dificultar O seu inimigo A te finalizar Pronto Já mudei de localização de novo Vim pra cá Tô só pegando a visão dos malucos Eu sei que eles foram pra lá Eu já tô vindo pra cá Agora Eu vi que os garotão Tavam avançando pra cá Pra casa Belezinha Já tô avançando pra cá De boa Ou o garotão lá tentando Reviver o amigo Já dei uma rajada nele Dei mais uma Eita Esse aí ficou com Ô caceta O maluco ficou com 1 de vida Meu parceiro Se fosse eu no lugar desse cara O cara tinha me dado uma rajada Só tinha me finalizado Mas esses caras Têm tanta sorte Que o cara fica com 1 de vida Tava avançando pra cá Opa O que que é isso Meu parceiro O que que é isso Ô afombação Aí meu parceiro Aguenta esse coração aí Senão tu vai morrer de infarto Avancei pra cá O garotão já começou a fazer barulho Todo assustado Já tá aqui Um granado de luz Já marquei o garotão Belezinha Vou preparar aquela pokebola Pra pegar o garotão Vou tacar essa pokebola aqui Segura o grosso Meu parceiro Eita Ué Foi finalizado Não ficou com 4 de vida Agora eu vou em brasante Lá vai galahé Já vai puxando o mp5 Grossa na mão Vai segurar o dedão Pronto Tava com 1 de vida O miserento Já levei Já vou voltar pra cá Pra baixo Que tem o garotão ali Revivendo o amigo Provavelmente os dois Vão querer vir pra cima de mil Pra tentar fazer aqui Eita Pra cima de mil Pra tentar fazer aqui Foi ótimo Os garotão vai querer Vim pra cima de mim Pra querer me finalizar Já tô avançando pra cá Pra pegar a cover Ó o garotão ali Ó o garotão aqui dentro Já vou parar a mira aqui Ó De casona pro pier Parei mira Belezinha Já levei esse aqui Já tava miado Esse aqui Aquele garotão Que eu deixei com 1 de vida Já finalizei Insanamente insano Agora só falta o amigo dele Que tá aí Vagando Parecendo um zumbi Cara nem loot Deve ter Tá parecendo um zumbi Um bootzão Deve tá por aí Desnorteado Então vou dar aquela olhada Pra por aqui ó Sempre coletando informação Nunca avançando de vocão Sempre na cautela Já vim aqui ó Já peguei mais um gelinho Tamo junto Valeu pelo gelo meu parceiro Ó já tô avançando pra cá De boa Já vou avançar pra cá ó Pra ver se o garotão Tá não tava Então a gente conseguiu Sensacionalmente Fazer aquela aqui Um insano Bora pra próxima jogada Rapaziada Tem um garotão ali Tacando granada Granada tá comendo ali Rapaziada O bagulho tá doido Eu já tô aqui dentro Dessa casinha de clock Tem um garotão tacando granada Eu não sei onde ele tá Já desci aqui Pra poder pegar esse gelinho Que eu tinha visto Tô avançando pra cá Porque eu vi que a trocação Tava rolando aqui ó Olha os garotão ali A trocação tava rolando Já vou tentar deitar um Vou deitar um Beleza O amigo dele tacou gelo Eu fui avançar pra cá Só que acabou Eu pensei que tinha granada Pra jogar Não tinha Belezinha Vim pra cá Pra tentar dar uma rajada No maluco Não consegui Taquei gelo Taquei aquele gelinho rápido Já tô voltando pra cá ó Se liga nessa dica Insana aqui Nessa jogada Insana Pro player azul Aqui pra nós ó Outra vez Aquela jogada Insana Onde eu passo Uma dica essencial Pra você ganhar trocações Na desvantagem Que é o que ó A primeira É você mudar de localização Tava trocando tiro Com os caras ali Já vou me movimentar pra cá E vou pegar a cover Lá naquela casa De dois andares Só na coleta de informações Prevendo o que meus inimigos Vão fazer E a segunda É o que Você parar a mira Atrás de um cover E sentar o dedo No seu inimigo Pra poder fazer aqui ó Já tô vindo pra cá De boazinha aqui ó Rapaziada Tô vindo pra cá ó Já troquei de localização Já tô parando a mira agora Quantos garotão Vão tá te caçando Pra fazer aqui O parecendo cachorro louco Só tô aqui ó No mole que os caras der Eu já finalizo ele Pronto Já deitei um Tô tentando rajar o segundo Só que a mira não deitou O cara tem mais vida Deitado do que em pé Pronto Levei os dois ó Tava dois contra um Numa desvantagem tremenda Eu consegui levar os dois Apenas aplicando Essas duas dicas Que foram o que Você trocar de localização Quando trocar tiro com alguém E você parar a mira Atrás de um cover Só esperando o seu inimigo dar mole Isso sempre dá certo Todo propeiro utiliza isso Na atualidade Então se você é novo aqui no canal Eu quero te convidar A se inscrever E se ainda não deixou o like Deixa aquele likezão Pra tá fortalecendo Até a próxima Fui E aí Obrigado.